Corinthians procura jogador e quer o zagueiro do Flamengo para 2025. Experiente zagueiro pode vestir as cores do Corinthians em 2025. Conversas ainda estão em estágio inicial e não houve proposta. Confira. O Corinthians se revolta com a escalação de Anderson Daronco para apitar a volta da Copa Betano do Brasil. Árbitro não é muito querido pela fiel torcida, muito menos pelo clube alvinegro. Confronto difícil. O Corinthians está se preparando para a sequência da temporada. O grande foco da equipe, neste momento, é vencer uma das duas competições de mata-mata que está disputando. O jogo de volta da Copa do Brasil está dando o que falar, principalmente pelo fato de que as datas foram alteradas pela CBF, o que acabou revoltando a alta cúpula do Corinthians. Além disso, outro fator enfureceu, não somente a diretoria, mas também a fiel torcida, a escolha do árbitro. Anderson Daronco, velho conhecido da torcida corintiana, foi o escolhido. Revolta total. Anderson Daronco não é nada adorado pelos torcedores do Corinthians, que estão completamente revoltados nas redes sociais. Comentários comparam o brasileiro com o famoso Amarilha, árbitro que prejudicou o timão em outra ocasião. Um torcedor comentou, esse é um Amarilha com esteroides. Além desse comentário, tiveram, não vai ter jogo na volta, respirou do lado de um jogador do Flamengo, vai ser falta. O histórico de Daronco contra o Corinthians não é dos melhores, com muitas polêmicas envolvendo decisões duvidosas dentro de campo. Portanto, os jogadores deverão tomar cuidado. Próximos compromissos. Além das Copas, o Corinthians está preocupadíssimo com o seu desempenho no Campeonato Brasileiro Betano. A equipe de Ramon Dias não faz uma boa competição e tem sério risco de cair. A próxima partida do Corinthians será contra o Atlético-PR, dentro da Neoquímica Arena, e receberá uma equipe muito complicada e que busca melhorar no Brasileirão. Hugo Souza custará R$ 7 milhões ao Corinthians em operação total com o Flamengo. A confirmação, divulgada em nota oficial, ocorreu no dia em que o Clube Paulista foi liberado para acionar uma cláusula prevista no acordo. Hugo Souza comprado. O Corinthians informou ao Flamengo na quinta-feira, 10, que irá exercer a opção de compra em definitivo do goleiro Hugo Souza. O arqueiro se tornou peça importante do time e terá seus direitos adquiridos. Quanto custou o pacote todo? Confira. A confirmação, divulgada em nota oficial, ocorreu no dia em que o Clube Paulista foi liberado para acionar uma cláusula prevista no acordo. O Timão tinha liberação somente no dia 10 de outubro para adquirir 50% dos direitos do atleta por 800 mil euros, 4,8 milhões de reais na cotação atual. O clube pagará cerca de 7 milhões de reais pelo total da operação. Isso porque, além da quantia para ter os direitos, está na contabilidade as oportunidades em que o Timão teve que pagar a multa para o titular estar disponível contra o Mengo, além da taxa do empréstimo. Parcelas. A aquisição do goleiro junto ao Flamengo será quitada em quatro parcelas, entre janeiro de 2025 e junho de 2026. Segundo apurou a reportagem, o Mengão aceitou as garantias bancárias por parte do Corinthians. No clube desde o início de junho, Hugo Souza chegou ao Corinthians por empréstimo válido até dezembro, em operação que custou 200 mil euros, aproximadamente 1,2 milhão de reais. Multas. O Corinthians desembolsou 500 mil reais para escalar Hugo Souza na vitória por 2 a 1 na Neoquímica em confronto válido pelo brasileirão betano. Além disso, o mesmo valor foi embolsado para a ida da semifinal da Copa Betano do Brasil. Entenda toda a operação. Empréstimo até dezembro de 2024. 200 mil euros, 1,2 milhão de reais. Multas por escalação, 1 milhão de reais. Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Compra em definitivo. 800 mil euros, 4,8 milhões de reais na cotação atual. Yuri Alberto em 2024 no Corinthians. A carreira, gols, polêmicas e mercado de transferências. Em 2024, Yuri Alberto continua a ser um dos grandes nomes do futebol brasileiro. Acompanhe sua trajetória, desde os gols marcantes e conquistas até as polêmicas e as especulações sobre seu futuro no mercado de transferências. Início promissor da carreira. Yuri Alberto começou a carreira no Santos e estreou no Profissional em 2018, começando a se destacar. Depois do Peixe, atuou por duas temporadas completas pelo Internacional, onde viveu momentos mágicos. Logo em seguida, rumou ao Zenit, da Rússia, onde fez apenas 15 jogos antes de ser comprado pelo Corinthians, onde joga desde 2022, chegando inicialmente emprestado, mas depois sendo adquirido. Chegada ao Timão, oscilação e recorde. Pelo Timão, segue vivendo momentos de altos e baixos, sendo bastante criticado pela torcida em 2024 por conta de erros técnicos cometidos em campo, mas ao mesmo tempo é o artilheiro da equipe com 20 gols em 47 jogos, além de 6 assistências. Vale lembrar que o centroavante atingiu seu ano com mais gols na carreira, podendo superar ainda mais esse recorde. Já que restam vários jogos pela frente, haja vista que o alvinegro disputa a Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileirão. Críticas e um quase adeus. Na atual temporada, especialmente em um momento onde as críticas estavam sendo bem pesadas por parte da Fiel, o Camisa 9 chegou a ser especulado em diversos outros clubes, especialmente para jogar na Inglaterra. Recentemente, o jogador admitiu que pensou em sair. Teve momento em que queria muito sair. Tivemos conversa interna aqui. Agradeço o apoio. O presidente confia no meu trabalho. Estava em um momento frágil e de cobrança alta. Isso tem me preparado bastante. Isso me torna cascudo. Tem me dado força. Creio que teremos muitas coisas até o fim da temporada. Disse, há cerca de três semanas. Expectativa após melhora. De qualquer forma, a permanência do centroavante foi confirmada, ao menos para 2024, mas passou a recuperar seu bom futebol, especialmente após a chegada de Memphis Depay, passando a atuar mais aberto, usando a velocidade. Existe uma grande expectativa de que continue colecionando atuações de alto nível, justamente para recuperar a confiança e possa começar 2025 contudo, ou então aumente seu valor para uma possível venda, pois segue sendo observado no mercado. Este artigo está em constante atualização, com os temas mais relevantes ligados ao camisa 9 do Corinthians. Fique de olho e acompanhe tudo sobre o Yuri Alberto. Notícias do Corinthians. O Corinthians ainda vive momentos de indefinições para a temporada de 2025. Sim, vivo em três competições. O Timão pode levantar a taça na reta final de 2024, mas precisa escapar do rebaixamento no Brasileirão Betano. Fora dos gramados, o Coringão já vai se movimentando em busca de contratações. E uma delas pode vir diretamente do Flamengo. O zagueiro Davi Luiz interessa ao Corinthians. Timão quer zagueiro do Flamengo. Segundo a informação do jornalista Jorge Nicola, em seu canal do YouTube, o alvinegro do Parque São Jorge já foi em busca de informações sobre o futuro do zagueiro. O defensor tem contrato no Rio de Janeiro até dezembro de 2024. Neste momento, Davi Luiz ainda não foi procurado pelo Flamengo para uma renovação. Os cariocas passarão por eleições presidenciais, o que pode alterar o futuro do zagueiro de 37 anos. Davi Luiz pelo Flamengo em 2024, 30 jogos, 2.155 minutos em campo e dois gols marcados. Fabinho Soldado, diretor executivo de futebol do Corinthians, teria ido atrás de informações sobre o atleta. A liderança e a experiência de Davi Luiz seriam importantes para o elenco do Timão, segundo Nicola. A tendência é que Davi Luiz tome uma decisão somente após o fim da temporada. Ele também tem sondagens de fora do Brasil. Para assinar com o Corinthians, o zagueiro precisaria baixar seus salários, que hoje são de 1,5 milhão de reais por mês de acordo com o jornalista. A carreira de Davi Luiz é vitoriosa. Ele ganhou uma Libertadores e uma Copa do Brasil pelo Flamengo, levantou a taça da Champions League pelo Chelsea em 2012 e ganhou uma Premier League pelos Blues, além de ter participado da Copa do Mundo de 2014. E aí, fiel torcedor, você acha que a diretoria deve investir na contratação de Davi Luiz para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai, Corinthians! E só para você que ficou até o final desse vídeo, garanta agora mesmo a camisa oficial do Corinthians ou a caneca personalizada. Link na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade. Um presente é a primeira impressão da idade da Cali. происçu para o minuté do Thiago que o menino faz com o mim.